Fala pessoas, sejam bem-vindos ao segundo episódio desse especial Castlevania. Nesse episódio vamos falar sobre a bagunça que foi feita na localização do primeiro jogo de Game Boy que confundiu bastante os fãs da franquia. O Castlevania Dead Ventures foi o primeiro Castlevania a debutar nos portáteis, e eles trouxeram um novo Belmont para essa estreia, o Christopher Belmont, que em tese é o neto do Trevor Belmont, o protagonista de Castlevania 3 e também é o personagem principal da série da Netflix, que eu não sei se eu considero uma boa adaptação sinceramente, mas isso aí é assunto para outro vídeo. Bom, tem duas maneiras que geralmente eu uso para contar para vocês a história de um jogo. A intro do game, que nesse caso aqui não existe, você aperta Start e o jogo já te coloca direto na ação, e o manual do game também não te ajuda muito aqui para ser sincero, porque em teoria a parte onde ele te contaria a história, ele meio que dá uma mistura de como jogar o jogo com detalhes lúdicos, brincando como será a sua aventura, e meio a informações técnicas como cartucho, levels e logo da Konami. Ou seja, fala bem da história em si. Bom, convenhamos que ele é um jogo de 1989 para portátil ainda por cima, e nessa época aí muitas vezes a história acabava não sendo um ponto importante do jogo. Principalmente com os portáteis, a ideia era trazer a experiência de jogar, por exemplo, um Castlevania, como a gente jogava no Nintendinho, só que dessa vez no Game Boy. Mas como é que a gente sabe a história do jogo? O que acontece é que essa pataquada aí acontece apenas no manual americano do game. Claramente os caras receberam um jogo sem saber um A de japonês, e escreveram mais sobre o que eles jogaram do que sobre o enredo si que estava escrito no material original. Se você já é inscrito nesse canal, isso aqui não é nenhuma novidade para vocês, já que eu já falei de diversos jogos que sofreram com a localização, mas olha, eu dei uma olhada, eu dei uma lida completa no manual americano, e eu não consegui achar em nenhum momento o nome Christopher Belmont ser mencionado. Aliás, pior ainda, a parte de trás da caixa fala do Simon's Quest, então deu para entender para muita gente que esse daí era para ser mais uma aventura do Simon, já que não cita quanto tempo depois ou antes acontece esse jogo. E para não dizer que é coisa da minha cabeça, a gente tem materiais de divulgação que mostram que eles acreditavam ser o Simon mesmo. Você entendeu essa bagunça? Eu vou tentar colocar aqui em ordem o lançamento dos jogos de Castlevania para vocês entenderem como é que estava a sequência de jogos até então lançados. Em 1986, a gente teve o Castlevania 1 de NES e o Vampire Killer de MSX2, ambos trazendo a batalha do Simon. Em 1987, tivemos a continuação do primeiro jogo também para Nintendinho com Castlevania 2 Simon's Quest. Em 1988, teve o Routed Castle para arcades, que também traz o Simon como personagem principal, mas vamos ignorar esse jogo aí. Daí chega em 1989, em outubro, com Castlevania Dead Adventure para Game Boy e o Christopher como personagem principal. E no mesmo ano, em dezembro, lançava Castlevania 3 para o Nintendinho trazendo o Trevor. Um detalhe interessante é que o Christopher foi apresentado para a gente antes do Trevor Belmont, que é antepassado dele. Deu para entender porque os americanos acharam que era o Simon de novo? Se eles tivessem lido o manual, ia ser mais fácil, mas convenhamos que todos os jogos que tinham saído até então traziam o Simon como protagonista, o que eles acharam é que era mais uma aventura do Simon contra o Drácula, mais uma chance aí do Drácula se vingar e do Simon meter a porrada nele. Castlevania Dead Adventure foi o primeiro jogo a introduzir um novo Belmont e dar a ideia de linhagem. Por isso que eu acho ele um jogo tão importante dentro da franquia. E bom, alguns meses depois a gente teve Castlevania 3, que com certeza estava sendo feito ao mesmo tempo do Castlevania Dead Adventure, já que eles estão muito próximos aí do lançamento, e a gente já teve aí um terceiro Belmont construindo completamente essa ideia de que cada jogo talvez trouxesse um personagem diferente para a gente. Mas é isso que eu queria falar com vocês no episódio de hoje, então deixa aí nos comentários aí o que você acha dessa bagunça aí, enquanto a gente assiste a segunda fase do Castlevania Dead Adventure Rebirth. Bora lá! Ok, pessoas, vamos lá. Agora a gente vai... Cadê minha música? Oxi, um pouco estranho. Enfim, como vocês devem ter percebido, eu não estou... Olha só, agora a gente está entrando no castelo, né? Mudei de assunto completamente. Agora a gente está entrando no castelo, até então era só o jardim. Mas como vocês devem ter percebido, eu não estou com a cruz. Por quê? Porque eu tive uns problemas técnicos aqui e tive que regravar boa parte da gameplay. Na verdade, só a primeira fase, né? Então, eu não acho que não vai ser muita coisa. E vai fazer muita diferença, sinceramente. Ah, eu quero aquele negócio ali. Eu quero aquele troço ali, eu sei que dá para pegar. E esse, ó. Se esse negócio... Se essa... Ah! E aquele ali? Aquele ali não dá para pegar, né? Porque eu acho que eu precisaria chegar aqui com o machado. Enfim. Como eu estava comentando, eu tinha uns probleminhas, eu tive que regravar a primeira fase. Mas... Eu acho que não vai mudar muita coisa, não. Sinceramente, talvez só alguns pontos a menos. Obviamente, eu não estou com a minha cruz, mas também eu ia perder ela aqui agora, porque eu acabei de pegar uma faca sem prestar atenção, né? Vocês viram que o candelabro era verde? Pois é. Tem uma diferençazinha mesmo nas cores do candelabro. Vamos lá, vamos usar essa faquinha alguém então. Para testar, já que eu peguei esse troço. Aqui em cima tem coisa, mas tem que tomar cuidado. Ah, é, né? E assim... Ai, cara, que maluco, rapaz. Não tem nada aqui. Eu acho que eu limpei aqui, ó. Não basta você invadir a casa do Drácula. Você tem que destruir tudo. Dá para pular por cima desse negócio. Olha aí, eu acabei de pegar... Eu vou pegar essa chave aqui, porque... Eu queria me retificar até de uma coisa que eu falei no primeiro episódio. Mas existe sim uma diferença de caminhos, vamos dizer, de se você estiver com a chave ou não. Já começa aqui na segunda fase. Você pode ver que tem uma escadaria ali. Porém, se você usar a chave para abrir essa porta aqui, você vai ter acesso a essa alavanquinha que vai te abrir a porta principal aí do castelo. Ou seja, eu vou entrar pela porta da frente, não vou entrar pelos fundos, não. Graças à chavezinha aqui. Caraca, que bicho bizarro isso aqui. Eu nunca... Eu não lembro desse bicho em nenhum bestiário que é seu nome. Não sei se é. Nem esse negócio aí que posta na bola do lugar. Vem aqui. Isso. Ah, outra coisa que talvez eu tenha notado, mas... Na última fase eu tive 10 minutos para completar ela. Essa fase aqui eu estou tendo 12. Então tem diferença no tamanho da fase e no tempo para completar elas também. Agora, vamos para o... Vamos por dentro. Já gostaria de salientar que isso dá um fator replay bem interessante para o jogo, né? A partir do momento que você... Se você for por baixo ou for por cima... Vai te dar aí uma experiência diferente. Então isso é bem legal. Caraca, mas como é que eu ia saber que você ia cair? Para mim você ia descer a escadaria devagarzinho, sei lá. Que desgraçado. Que desgraçado. Olha, de novo tem ali o candelabuzinho. Vamos tentar acertar ele. É, eu vou pegar. Eu não estou sem nada. Por que eu estou... Ah, porque eu peguei a chave. Foi por isso. É, tem uma punição muito grande pegar a chave. Falou. Perder o item que você está usando é sacanagem. Eu estou com medo de pular... E acertar a cabeça no candelabuzinho. Então eu acho que eu vou primeiro acertar ele aqui, né? E aí sim eu posso fazer isso aqui. Ah, cruz. Pelo amor de Deus. Me dá a cruz de volta. Tem um flimem ali esperando. Não sei se eu desço ou não sei se eu desço. Eu acho que eu vou descer, né? Desceu. Não quero não. Agora eu não quero não. Agora eu vou ficar com a minha cruz. Dane se eu vou perder coisa boa na frente ali. Mas eu não vou abrir mão da minha cruz por causa da chave não. Eu quero... Tranquilidade. Será que tem alguma coisa aqui para quebrar essa... Se eu jogar a cruz aqui eu quebro a parede? Nem chega lá, então eu nunca vou saber, né? Como é que eu pego aquele negócio por sinal? Vamos lá, bolinha. Essa aqui. Esse é o verdinho bom. Beleza. Esse aqui é o ruim. Aposto. Esse eu não quero. Ah, caraca. O que eu fiz? Agora eu não alcanço aquilo ali nunca mais. E se tiver alguma coisa aqui em cima aqui, ó... Que eu pudesse pegar... Peraí, como assim? Não, não, não. Ah, entendi. Se eu tivesse a chave eu podia continuar o caminho por cima. Agora eu vou ter que voltar para o underground lá, ó. Falei que não ia entrar no underground e já acabei entrando. Nossa, que... Nossa, que... Aí eu acredito que deve facilitar bastante a sua vida você estar com a chave, né? Eu não sei. Talvez eu dê uma... Uma checada depois e diga no próximo episódio. Ou talvez não. Talvez você... Me conta aí nos comentários e você está valendo já. Caraca, mas tem outra... Tem outra porta aqui. Olha isso. Estou usando todas as minhas skills aqui para poder passar esses troços sem levar dano. Ah, pronto. Já era. Acabou meus skills. Pegar um dinheirinho e descer. Mais um andar. Mas... Convenhamos. Esse jogo aqui é bem bonitinho. Eu não quero isso aqui. Eu não vou apertar aquilo ali. Não sei o que tem. Podia ser só um... Podia ser só uma bolinha verde ali para poder melhorar e botar o chicotinho de fogo. Mas para que eu vou tentar, né? Agora, esses mermons estão muito feios. Ah! O projeto dele está maravilhoso. Mas o mermon em si está muito feio. Beleza. Eu vi você. Esses olhinhos brilhantes aí, seu morceio. Tá, eu vou numa só. Vamos ver se dá. Ah... E foi. O que tem de bom aqui? Uma chave. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Tá bom! Eu pego a chave. Já que eu fiz todo esse trabalho para vir por cima, vamos pegar a chave. Vamos me arrepender disso? Possivelmente. Vamos lá. Vamos lá. Será que aquela parte de trás ali é da onde você vem? Caso você... Não, você vem por cima. Não faz sentido. Caraca, para! Rapaz, esse jogo não é fácil, não. Ah, mentira. Eu vou guardar a chave por mais tempo. Olha, vamos ver primeiro o que tem. Ah, eu não quero isso, não. Vou guardar essa chave. Eu não acredito que eu guardei minha chave para poder pegar uma pérola e um coração. E eu abri mão do meu... Do... Do... Do meu... Da minha cruz para isso. Triste. Onde você errei? Errei o timing da chicotada, perdi o negócio. E aí, qual que eu vou? Na esquerda ou na direita? Vou dizer aqui. Ai, não foi nenhum dos dois. Ah, pelo menos eu descobri o que tinha nesse. Agora é esse aqui. Ah, gente. Vamos embora. Primeiro chefe, né? Ainda o primeiro chefe. Caraca. O Wilson aqui ia ser tão mais fácil. Ah, tem que expor o olho dele, é isso? Pô, mas... Eu tenho que fazer alguma coisa quando ele deixar o olho exposto. Ah, foi, foi um, foi um, foi um, foi um, foi um, foi um, foi... Ai. Cada hora ele vai em cima, cada hora ele vai embaixo. Sai perto de mim, cara. Desgruda, desgruda. Não, não. O meu tempo tá indo embora. Eram só três porradas, mas o fato de você ter que... Deixar o core dele exposto ali, deu um trabalhinho. Eu tô preocupado porque só tem quatro minutos. Eu acho que eu tô... Tô enrolando muito aqui. Tentando pegar item demais. Pega o machado? Ah, agora já era, né? Eu acho que o machado é melhor. Sinceramente. O rosário. O rosário é bom também, mas... Não sei se tem... Se tinha uma cura aqui, alguma coisa... Eu estou perdendo. Dinheiro, dinheiro é bom. Ok. Vazar porque eu tô... Eu tô com três minutos só. Ok. Só isso? Era só limpar a sala dos bichinhos? Bom. O machado é muito bom pra essa... Pra esse puzzle aqui, pelo jeito, né? Para aí que eu quero ver o que tem item escondido aqui em cima. Vai que tem aqui uma cura. Eu preciso de cura. Tô com metade da energia. Tem um chefe pra enfrentar. Não tá maneiro isso. Tá, foi. Foi, foi. Peguei alguma coisa em cima. Da onde que saiu aquela pedra aqui? Não tem nada aqui, não. Eu não posso ficar rolando, não. Tem dois minutos e cinquenta. Caramba. Outro elevador, não, né? Corre. Dispara. Ah, aquele elevador ali deve ser se você vier por cima. Agora sim. Agora faz sentido. Opa. Fechou. Pegamos a cruz. Estamos vivos novamente. Acho que o elevador ali é se você vier por cima ou por baixo. Não sei. Outro caminho. Caminho alternativo. Ah, agora sim. Agora estamos ok. Estamos com cruz. Estamos com carne. Eu só não tenho tempo, mas... Fora isso. Aqui devia ter alguma coisa, né? Porque tinha uns itens ali atrás daquela parede. Como é que eu chego ali? Não sei. Rapaz, eu tenho que jogar esse jogo em off aqui mais vezes para poder aprender mais segredinhos desse jogo. Mas é isso. Cinquenta e um corações. Vambora. Tem que dar para poder enfrentar esse chefe aqui. Amigo, eu vou te descer o chicote. Chicote não. Cacete! Já começamos mal, eu acho. Caraca, o bicho é difícil para o inferno. Sai do maluco. Calma aí, cara. Eu vou ter que descer o chicote mesmo. O chicote não. A cruz. Não vai ter uma descu... Meu Deus, bicho difícil. Ih, ficou magro. O que aconteceu com você? Foi? Foi? Rapaz, eu não sei o que eu fiz aqui. Eu spamei cruz até dizer chega. É isso, pessoal. Me despedi rápido porque vai acabar meu tempo. Te vejo no próximo episódio. Até mais. É isso aí, pessoal. Episódio concluído. Não esquece de participar, né? Deixar um comentário, curtir, compartilhar, se inscrever no canal que é muito importante. Eu preciso saber que essa série é querida por vocês, que vocês querem mais para a gente poder ter uma próxima temporada no futuro, ok? No próximo episódio a gente vai falar finalmente do que a Silvana é The Adventure para Game Boy. A gente vai falar da estrutura do jogo, da sua história, do seu final e tudo mais. Obrigado a você que assistiu até aqui. Obrigado a você que é membro do canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.